Oi gente, hoje eu vou te ensinar o melhor lanche pra você comer hoje no sábado a qualquer hora do dia Olha gente, é a melhor pizza e não dá trabalho nenhum, a gente só mexe os ingredientes e fica deliciosa com sabor de pizza de verdade E olha como é fácil A gente vai colocar aqui na tigela uma xícara e meia de farinha de trigo E aqui na farinha gente, a gente vai misturar 5 gramas de fermento biológico seco E se você for usar o fresco, você usa 15 gramas Eu tô usando metade desse pacotinho, olha, eu comprei com 10 gramas e usei metade A gente faz um buraquinho aqui no meio E agora que já tá misturado o fermento com a farinha, você vai colocar aqui no meio um ovo Uma colherzinha de chá rasa de sal Uma colher de sopa rasa de açúcar Uma colher de sopa de óleo, mas pode ser manteiga ou margarina E meia xícara de água em temperatura ambiente E agora é só mexer bem, a gente mexe aqui pelo meio, né, e já vai misturando a farinha E assim que eu terminar de misturar os ingredientes, eu vou ficar mexendo por 3 minutinhos Já misturei e agora eu só vou mexer Prontinho, gente, olha que massa linda que fica E agora a gente já vai colocar na assadeira E hoje eu vou fazer aqui pizza retangular E essa assadeira retangular, ela tem 30 centímetros por 21 e por 5 de altura E aqui, gente, é só espalhar Prontinho, gente, já espalhei bem E agora a gente vai deixar crescendo por 45 minutinhos E em temperatura ambiente E não precisa cobrir e fazer nada E se você não quiser fazer assim, retangular Você vai usar uma assadeira de pizza de 30 centímetros de diâmetro E só pra você saber, aqui eu untei com manteiga e com farinha de trigo A pizza já cresceu E olha como ela fica, um pouquinho mais lisa, tá vendo? E agora a gente já vai colocar no forno E é no forno, gente, a 200 graus E vai ficar ali por somente 10 minutinhos É só pra gente pré-assar a pizza E se você não quiser depois rechear Você pode guardar que ela dura na geladeira por 3 dias Ou até um mês congelada A massa já pré-assou E olha, gente, como que ela fica Maravilhosa Vou até te mostrar como que ela tá Olha a textura dessa massa, gente Legal, né? E aqui, gente, eu vou usar meia xícara de molho de tomate Esse daqui já é molho pronto, né? Você pode comprar a marca que você quiser Ou então usar molho caseiro Aí você vai colocar uma pitadinha de açúcar Uma pitadinha de sal Uma colher de chá rasa de orégano E meia colher de sopa de azeite de oliva Agora é só dar uma misturadinha E colocar ali na pizza E aí, você também ama pizza? Me conta aí E aqui por cima eu vou colocar 300 gramas de mussarela E agora você coloca o que você quiser, né? Porque toda pizza é muito gostosa Aqui eu já vou colocar o orégano Mas se você quiser pode colocar o orégano Depois que a pizza sair do forno E aqui eu tô colocando meia calabresa fatiada E olha, gente, que lindona Eu já vou levar pro forno a 200 graus E aqui eu vou colocar, gente, 10 minutinhos, né? Assim E depois eu vou ligar aqui o dourador do forno Só que só depois de 10 minutinhos E se o seu forno não tem dourador É você deixar até gratinar um pouquinho o queijo Já assou E agora é só se deliciar E aí, aceita um pedação? Olha, gente, a textura dessa massa Meu Deus Além do cheiro, né, gente? É maravilhosa E aceita? Que gostosura, hein, gente? Meu Deus, hein, gente? Já tô pegando esse pedação Que você merece muito comer essa pizza Aceita? Que incrível A melhor pizza que você vai comer Incrível, gente Muito gostosona E se eu te contar Que das pizzas mais práticas Que você vai fazer Essa é a mais gostosa que existe Gente O sabor dela É espetacular O cheiro, gente É muito bom E merece um beijão Delícia Meu Deus Ninguém mais vai comprar pizza pronta Vai fazer tudo em casa Maravilhosa Delícia E você sabe, né Que você pode rechear aqui Do jeito que você mais gosta Agora a gente já começa a fazer Porque já, já você vai estar comendo Essa maravilha A melhor pizza Que você vai fazer na sua vida Faz aí Porque pizza, sim É tudo de bom Que você vai fazer na sua vida